Fala galerinha, aqui é o Daniel do Informática e a gente tô pensando seriamente em dar manutenção nesse meu tecladinho aqui que é o TC210, sabe que eu vou ter trabalho? Tô pensando em fazer a manutençãozinha do bicho, tirar as teclas, fazer a bagaceira e até tirei a foto aqui, vamos ver o que que isso vai dar, será que isso vai dar certo? Vou ter que dar uma limpeza no bicho aqui, não dá não, tá muito sujo Confere aí a manutenção do TC210 Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.